Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, vídeozinho pra vocês aí de um assunto bem legal e diferente. Como vocês sabem, tem mais ou menos um ano e meio aí, quase dois anos que eu gravo vídeo aqui pra internet. A nossa loja aqui, ela já tem mais ou menos sete anos, rapaziada, que a gente tem. A gente começou absolutamente do zero, sem nada, sem dinheiro, sem mercadoria, com dois mil reais na época. E a gente nunca teve funcionário fixo na loja, a gente sempre teve diarista. E desses dois anos pra cá, a gente veio meio que profissionalizando, a loja veio crescendo mais. E pra quem começou do zero, com nada, sabe que é muito difícil você crescer. E é a primeira vez aí, em toda a história da nossa loja, que a gente vai ter uma confraternização entre funcionários. Porque agora eu posso falar tranquilamente que eu tenho funcionários, eu tenho gente que apoia, que ajuda a loja de todas as formas possíveis. E a única forma que eu tive de agradecer esse ano, além de falar de palavras, é com a festinha. E a gente vai fazer a confraternização da distribuidora. E eu vou mostrar pra vocês, vou gravar um pouco pra vocês. Vou gravar agora o que que eu tô levando de bebida. E o que acontece, rapaziada? Vou levar a bebida, tudo por conta da loja, tá? Nada por conta de ninguém, ninguém precisa levar nada. Convidei aí a Bruna, que é minha funcionária, o Jefinho, a esposa dele, o marido da Bruna. Minha esposa, minha família, que querendo ou não, trabalha diretamente e indiretamente pela loja. Convidei minha ex-funcionária, Jais Lane, que é minha prima, que trabalhava pra mim, vai também, tá presente. Além de alguns outros amigos que a gente chamou. Não tenho tanto funcionário. Tem um tiozinho que trabalha pra mim toda segunda, na limpeza do galpão, igual hoje. Ele que organizou meu galpão, ele que limpa toda a minha loja, ele que deixa tudo. Parece que não tá organizado, mas tá organizado, ó. Ele que deixa tudo no esquema, ele também foi convidado e assim vai, tá, rapaziada? Então acompanha aí com a gente, vocês vão gostar, é um vídeo um pouco diferente, beleza? E lembrando, esse evento é lá no Espaço Teodoro, um espaço também de festa que é da nossa família, beleza? Onde a gente organiza muito evento, organiza baile, muito evento legal. E teve um vídeo aqui no Espaço, um vídeo aqui no canal, lá do Espaço, organizando um baile. E futuramente vai ter mais, beleza? Então bora ver o que eu vou levar pra festa. Rapaziada, já coloquei no carro aqui algumas coisas. Como a loja é do lado do Espaço, eu não vou levar tanta coisa. Lá tem freezer, peguei quatro caixas de Império da Verde gelada, beleza? Tô levando aqui 24 Red Bull lata, dois Start, um Baile, um pacote de suco, suco natural. Dentro do carro aqui tem caixa de som. Tô levando quatro garrafas de uísque, rapaziada. Sendo, opa, esse aqui é meu. Um Gold Label, um Jack de Maçã, um Jack tradicional e um Tankerai, que é um gin, beleza? Tudo por conta aí da empresa, tranquilo? Tô levando quatro garrafas de uísque. A cerveja, a refrigerante, já levei. Vou levar esse aqui agora pro Espaço e eu mostro mais um pouquinho pra vocês lá. Ali então, já cheguei aqui no Espaço. Ó, já estamos organizando, o Jefinho tá lá, ó. Trabalhando na loja hoje não, tá limpando piscina. O carro tá aí, o tiozinho da limpeza tá aí, ó, que trabalha com nós. Tá lá no fundo, minha mãe, meu pai tá aí. A moto tá ali também. Já levei a cerveja, vou pegar só as garrafas de uísque agora. Levar pra lá também. Tem que voltar lá na loja que eu esqueci de pegar o gelo de coco. Eu solto daquele jeito. Vambora. Fala, Jefinho. Dá um oi, Jefinho. Aí, ó, dando grau na piscina. Desde ontem aí não limpou nada. Rapaziada, fazendo a limpeza, ó. Nos banheiros, tudo lavado. Aí, ó. Aí, ó. Camisa da distribuidora. Aí, ó. Caixa da piscina. Esse jogo de mesa. Aqui em cima é um quartinho desativado. Um banco. E é isso. Aí, viado. Olha o Jefinho, ó. Aí, rapaziada. Gente, com fraternização, como eu falei com vocês. Espaço Teodoro. Rapaziada, tá chegando já. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí dos bastidores. Vamos pra cima. Família, dá pra começar ou não dá? Hã? Jackzinho, gold, gin. Os copinhos ali, ó. Os carros lá. Vambora. Aí, ó. Já é fim daquele jeito. Devagar, família. Segundona, daquele jeito. Bebendo um uísque, viado. Seu copo está reforçado, hein, irmão. Está diferente, né? Aí, ó. O Jefinho está fraco já. Não aguenta nada. Vou comer o arrozinho. Aí, ó. Já comi, ó, hein. Já chegado. A família, finalizar, hein. Dez da noite. Tem que trabalhar amanhã, hein. Rapaziada, pós-evento, né, com fraternização da empresa. Não deu pra gravar muita coisa, até porque a galera tava se divertindo. Agora eu tô indo cedo lá no espaço pra ver como é que tá. Bagunça não tem muita, porque a galera era poucas pessoas. Não era um evento pra muita gente. Mas deu pra galera se divertir. Deu pra galera beber. E a gente agora volta à nossa rotina normal, né. Já se preparando aí pra mais um final de semana de muitas vendas, se Deus quiser. Chegamos no espaço aqui, ó. Pra quem não conhece. Olhando de lado. É num lugar mais isolado, mais tranquilo. Aí o espaço Teodoro. Ó, vou entrar de carro aqui pra vocês verem. Aí, ó. Calmei, deixa eu abrir o portão. Aí, ó. Vambora. Deixa eu abrir aqui e nós entra, rapaziada. Portão automático. Como deve ser, né. Aí. Deixa eu só estacionar e a gente já volta. Onde o costume venta muito. O lixo já tá ali, ó. Tem alguns tonéis aqui, coqueiro, pé de manga. Já tá até dando manga, ó. As cadeiras. A gente nem tomou banho de piscina ontem, mas a piscina tá limpa. Tipo assim, relativamente tá limpa, rapaziada. Por exemplo, foi mês tarde. Então, a galera não quis tomar banho de piscina. Mas ela tá bem limpa, ó. Tem uma sujeirinha no fundo, mas nada de demais, não. É folha mais, né. Se a gente limpa. O espaço, rapaziada, não tá sujo. Não ficou sujo. A gente limpou tudo. A galera bebeu bastante. Algumas garrafas vazias aqui, ó. Esse gin aqui, galera, bebeu tudo. Esse gin aqui é muito bom. Muito bom mesmo. Enfim. Tem que tirar o lixo. Daqui a pouco eu vou mandar um rapaz vir aqui tirar o lixo. Eu pago ele, ele vem cá limpa, dá um grauzinho. E fica tudo nos conformes. Eu deixei esse freezer aqui ligado, ó. Vamos ver se ele congelou. Tomara que não, mas acho que não congelou, não. Ah, congelou, não. Só um refrigerante que congelou. Algumas cervejas. Eu trouxe 24, 48 long neck. Pelo jeito aqui sobrou 12. Sobrou uma caixa com 12. Sobrou mais uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco. Ali do outro lado tem carne. Tem energético. O de carne não tem nada dentro. Eu desliguei. Ficou um saco de carvão fechado aqui ainda. Eu não levo embora. Eu deixo aí porque a gente deve usar. Final de semana vai ter evento também. Qualquer coisa o pessoal usa também. Beleza? A gente praticamente ficou o evento todo sentado em volta aqui, ó. Da mesinha, conversando. Saída aqui era mais ou menos umas 10 da noite, rapaziada. 10 e pouco da noite. E a loja já abriu. O pessoal já tá trabalhando normalmente. Beleza? Aí, ó. Só passando pra mostrar pra vocês. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Um videozinho um pouco diferente pra vocês. Descontrair. O carrozinho tá lá. Vamos pra cima. Mais uma semana de batalha. A gente não pode parar. Beleza, família? Até o próximo vídeo aí. Forte abraço pra geral. E fui!